Pronto, tá? Ok Parei de compartilhar para a gente iniciar então Tem que abrir, Verônica Sim, esperando o comando Pronto, né? 1, 2, 3, valendo Bem, vamos começar a reunião do dia de hoje Já não me lembro qual é o número desta sessão Que vamos tratar do tema de como, enfim, trabalhar com temas prioritários de saúde na Biblioteca Virtual em Saúde Muito bom dia a todos ou muito boa tarde Depende de onde estamos conectados Creo que vamos ter o grupo de Mozambique com nós o dia de hoje E vamos tratar de falar em espanhol e português Vamos mezclar os dois idiomas Não vamos ter tradução simultânea outra vez Lamentablemente por o alto custo que isto nos gera Mas todo o material, todas as gravagens, enfim, estamos também produzindo os vídeos com leyendas para outros idiomas Isso já estamos em processo e a medida que vai sendo, estando listo, vamos compartilhando dentro do portal da rede BBS Então, Rosy, pode colocar a primeira para que eu tenha aí a informação da reunião O eje desta reunião do dia de hoje Acorda que estamos trabalhando em três eses de temas Para este calendário de reuniões das redes Para o fortalecimento da rede de informação em saúde em América Latina e no Caribe Então, temos um eje que é de coordenação de BBS e LILACS Um outro eje que é de boas práticas no processo editorial E temos esse terceiro eje que são temas que interessam a recuperação e organização da informação Que é da rede referencista, seria o ponto focal, vamos dizer assim, desse terceiro eje temático E na sessão de hoje vamos falar então de temas prioritários da saúde e como fazer isto Reflejar todas essas prioridades ou temas ou situações relevantes em termos de informação Que seja relevante e que mereça, aí está, à frente, vamos dizer assim, da Biblioteca Virtual em Salão E merece muita atenção em nós, tanto para organizar e trazer conteúdo sobre estes temas Como também apresentar a eles de uma forma, aos usuários, de uma forma mais destacada Dentro dos portais da Biblioteca Virtual em Salão Então, vamos ver como usar este recurso, né? De destacar a informação dentro do portal e como sacar o melhor proveito desses recursos Para lograr o que queremos, que o usuário tenha a mão, acesso fácil e ágil A informação que ele está necessitando naquele momento Às vezes não o usuário está necessitando, mas nós também, como instituições que promovemos E geramos informação em saúde, queremos ou creemos que o usuário necessita aceder de forma mais fácil Como foi o tema da Covid-19 Não necessitamos esperar que o usuário Eu preciso de informação sobre a Covid-19 Não sobre a pandemia Nós tínhamos interesse em fazer chegar essa informação de forma mais ágil Nos planos de trabalho, planos de enfrentamento da Covid-19 E tudo isso era interesse de nossas instituições Que nossos usuários da informação, os gestores, os tomadores de decisão Superem essa informação de forma privilegiada, vamos dizer assim, ou mais destacada Então, vamos falar disso, sobre os temas prioritários de saúde Vamos falar de áreas temáticas ou vitrinas de conhecimento Que são duas formas de destacar informação na Biblioteca Virtual em Salão E vamos ter aqui, compartilhando um relato de experiências do Brasil Que vai falar um pouco sobre a forma com que eles estão alinhando Estas prioridades de saúde do país A lo que se faz dentro da Biblioteca Virtual em Salão Tanto a nível nacional, como também a nível institucional No caso da BBS do Ministério da Saúde do Brasil Com nossa colega Shirley Rodrigues Vai compartilhar essa experiência Ok, então vamos avançar Temos esse dia de hoje, então, para tratar desse tema Quais são os temas prioritários de saúde? Isso pode ser uma pergunta, não? De como que, por onde começar? Donde encontro esse tema, não? Isso vem das políticas e planos nacionais e institucionais De todos os organismos sanitários de nossos países De as instituições de investigação Donde, quando, por exemplo, se define quais são as estratégias de investigação para o país Em áreas de saúde, por suposto, não? Algunos problemas que vem de muitos dos indicadores epidemiológicos do país Se temos, por exemplo, um brote de dengue Como estamos outra vez em Brasil Com o brote de dengue É algo importante que nós estemos aí atentos e sabendo Para selecionar e buscar informação sobre esse tema Para que os equipos de saúde Podem enfrentar essa situação de dengue De uma forma... Com conhecimento científico, não com a melhor evidência científica E não esperar que ele venha à biblioteca Para fazer a consulta, encontrar essa informação Então, nós já podemos destacar aí e colocar organizado Isso passou com o tema da COVID-19 Outros assuntos que estão relacionados ao área da BVS Não é que se estou falando de uma BVS Em área de odontologia, para falar de um tema Ou área de medicina tradicional e complementar integrativa Ou de enfermeria Também temos que vincular esses assuntos mais destacados Com a temática Não é que na BVS se vai colocar todos os temas prioritários Independente se não é relacionado ao tema Ou então, buscar fazer uma relação com a temática O que fez muito bem também a enfermeria Por exemplo, o tema da COVID-19 Relacionar o tema com aspectos do cuidado da enfermeria Então, é isso que temos que ajustar Vamos dizer assim, para a temática que nos trata Se é uma BVS nacional de um país Também temos que alinear temas como foi a pandemia da COVID-19 A situação no país Então, são ajustes que você tem que ter em conta E outros temas emergentes de saúde Há estratégias ou programas ou documentos oficiales Vamos dizer, que nos guia a essas temáticas prioritárias Todos já sabem, se escuta por todos lados O tema da Agenda 2030 para o Desarrollo Sostenível Esse é o nível do contexto global Há um chamado para todos os países Atenção em vários objetivos que estão na Agenda 2030 Desde a redução da mortalidade materna O tema da educação, da formação, do uso da investigação Enfim, há várias temáticas aí que estão postas como prioridades para o mundo E que toca a cada um do país A Agenda de saúde sostenível para as Américas Que um pouco aterriza a Agenda 2030 A nossa região Que também nos dá outras prioridades Em os países mesmos Prioridades nacionais para a promoção da investigação Que são as prioridades de investigação em saúde Como no caso deste documento de Peru E a Organização Pan-Americana da saúde Também estabelece estratégias de cooperação com cada país Há um exemplo da estratégia de Ecuador Para 2018 e 2022 Aí estão as prioridades para Ecuador Então, tem que buscar essa informação E atualizar nossas fontes de informação Nossos destacados Nossas redes de colaboração Mire, esses são temas que precisamos atender E fazer chegar ao usuário Todos têm que conhecer quais são as estratégias E prioridades de saúde do país E aí também tem planos estaduales Como no caso do Brasil Em Ceará, há um plano para... Por quê? Porque os problemas, às vezes Em um país como o Brasil Não são os mesmos problemas que temos Enfim, no sul e no estado do norte Por exemplo, no Piauí O maior índice de mortalidade materna do Brasil está no Piauí Seguramente, a mortalidade materna É um tema prioritário para Piauí E pode não ser para São Paulo, por exemplo Então, é importante identificar isso para alinear De acordo com o interesse A temática de cada biblioteca virtual em saúde Em esta apresentação estão os enlaces A esses documentos Então, nós não temos tempo para entrar Para que tenham em conta aí esses materiais Pode passar Então, falando já De um recurso Então, falando assim De um recurso Estamos trabalhando De um recurso Então, falando assim Segundo ponto Elija agora Um tema de saúde de seu maior interesse Então, tem outros temas Por exemplo Ah, quero complicações de trabalho de parto Então, seleciona um mais Aí vem Cuenta um pouco para que quer buscar A razão de sua busca É para identificar É para identificar as intervenções Para abordar o problema E isso vai perguntando E o usuário vai selecionando opções E a partir daí Até o final Vai vir um resultado da busca Que vai misturar Todas essas seleções Que o usuário E a fez Usando essa ferramenta A ferramenta não tem Todos os temas de saúde Todas as temáticas possíveis Hemos priorizado O ODS 3 Uma forma de trabalhar Com temas priorizados De a agenda 2030 Ao objetivo 3 Que é de saúde Ah, e como eu faço para servir Para outras temáticas? Temos que construir Estos tracks Que chamamos Estas rutas De acesso Então, cada um desses pontos São rutas Ou caminhos Chamamos A inspiração deste sistema Foi o mapa do metro O mapa do subway E foi uma ideia De Ludovic De a Organização Pan-Americana De a saúde E que nós apresentamos Assim Com esta ferramenta Então, por favor Divulguem É uma forma De facilitar Muitíssimo O acesso A informação Se aplica aqui Filtros De tipos de investigación Por detrás Porque se Uno seleciona Que quer identificar Intervenções Para abordar O problema O melhor tipo de estudos Para intervenções São os ensaios clínicos controlados Por exemplo Então, por detrás De a busca Além da temática Complicação de trabalho De parto Também vamos Asociar Os tipos de estudos Que tem que ver Com intervenções Para este tema Que está aí selecionado Ok? Então Isso está vinculado Solamente No portal regional De la BBS Não está disponível Todavia Em os portais De BBS De vocês Lamentablemente É difícil De incluir isso Mas vocês Podem Poder Enlaces aí Não sei se Enfim Como usar Este recurso Para os usuários De vocês A través do portal De vocês É algo Que temos que Todavia implementar Não temos Todavia Isto Está bem? Mas de toda maneira Divulguem Para seus usuários Algo mais José Que tu queres complementar Adelante Un fato importante De esta herramienta Pero antes Buenas tardes a todos Un fato importante De esta herramienta É Que Todo Que se está El caminho Que Que se segue Por Una expressão De busca Por exemplo De mortalidade materna De complicação Del embarazo Los tipos De estudos Todos estão registrados No repositorio De estratégias De búsqueda Que é também De produção De rede de referenciais Então Se conecta Cada Temática Que está aí En Evidizy Se pode mirar Como está Elaborada A estratégia de búsqueda En el repositorio De la De la De estratégias De búsqueda De la biblioteca Virtual en salud Então é importante Que tenemos Todo aí Registrado Também E vamos Estamos continuando Con El contenido De lo De La búsqueda El trabajo De la Red de referenciais É E Sigue sendo Fundamental Para seguir Ampliando Los Tracks Los erros Que están aí Los temas que están aí En evidizy Es fundamental Entonces Porque Además de los ODS 3 Vamos seguir Incluindo temas Esto Va a Mucho Reflejar Lo que Ya tenemos De producción En el repositorio Também Acerca de De estrategias De búsqueda Entonces Es un Un trabajo Que No está En todas Bibliotecas Pero Se puede Reflejar Algún trabajo De una biblioteca En evidizy Futuramente Para que se haga Esta Navegación Também Ok Gracias Verónica Algo más O puedo seguir Si Me gustaría Me gustaría Agradecer Shirley Também Que está aquí Muchas gracias Shirley Yo voy Presentar un poquito Acerca de De otras herramientas Como la La temática Y las vitrinas Y después Al final Yo tengo las telas De la BVS Brasil Si quiere Yo puedo pasar También En cuanto Usted va hablando O puedo hablar También Muchísimas gracias Entonces yo voy Continuar Gracias Verónica Gracias a todos Buenas tardes Y buenos días Yo voy Continuar un poquito Aquí En esta En esta Presentación Entonces Además David dice Que es una Una herramienta Que está Ya en la biblioteca Virtual en salud Que trabaja con temas Prioritarios Es un ejemplo De De metodología De fuente De información Que trabaja con temas Prioritarios de salud Pero yo Como una biblioteca Virtual en salud Con mi biblioteca Que es de país Que es temática Que es institucional Como yo puedo trabajar Con los temas Prioritarios de salud Que son todos Aqueles que Verónica Ya habló con nosotros Tenemos que considerar Muchas cosas Porque tenemos Algunas formas Algunas maneras De presentar Y tener en destaque Estos temas Que son prioritarios En una biblioteca Virtual en salud Compartiendo Compartiendo La metodología La fuente de información Como se puede hacer Entonces Primero tenemos que Tener algunas preguntas O que buscamos lograr Con la información Entonces Tenemos por ejemplo Un plan De Del gobierno De salud Para un periodo Y tengo una biblioteca De un país Entonces Yo quiero hacer Un destacado Para los tópicos De este plan Por ejemplo Entonces Yo voy a preguntar Mi BVS Es de país Entonces Este tema Que es el plan De gobierno Es relevante Para la BVS Sí, por supuesto Porque si tengo Una BVS De país Y voy a trabajar Con plan de salud Esto es muy relevante ¿Tiene relación Con los objetivos De la BVS Que es facilitar El acceso Y uso De información Sí Por supuesto También Hay otras BVS Que ya trabajan Con el tema Por ejemplo Cuando el tema Es más amplio Pensamos por ejemplo En los ODS 3 Entonces Entonces nosotros Tenemos Evidizi Que ya trabaja Con los ODS Tenemos una vitrina Del conocimiento Que trabaja Con la Allenda De salud Sostenible Para las Américas Para las Américas Que también tiene que ver Con el ODS 3 Pero más Dirección Más Direccionado Ubicado Para las Américas Entonces tenemos Tenemos eso en la BVS La vitrina de COVID Por ejemplo Que tenemos en la BVS Una BVS dice Yo quiero trabajar Con una vitrina de COVID Hay una vitrina de COVID Por ejemplo Que es un tema emergente De salud Entonces es prioritario También Hay una vitrina de COVID En la biblioteca virtual En el portal regional De la biblioteca Puedo hacer el enlace Para ella Pero Los contenidos No están Para mi BVS Y yo tengo contenidos Más específicos De país De la política sanitaria Del país De acciones Que mi país Está trabajando Con COVID Entonces Es interesante Hacer un Una vitrina Sí Por supuesto Esto también puede ser interesante Hacer otra vitrina Una vitrina Con el tema De COVID Además De la vitrina Que ya tenemos En el portal regional ¿Por qué? Para dar Esta carita Del país O sea Es una vitrina Temática Como Verónica Habló muy bien De enfermería La BVS Enfermería Tiene una vitrina Temática De COVID Pero Que conversa Con la La actuación De enfermería En el contexto De COVID Entonces Esto sí Es un diferencial Nosotros tenemos Otras vitrinas De COVID También para lanzar Para hacer un Un Para empezar Aún acerca de De acciones De institucional Por ejemplo Que estamos trabajando Con el municipio De San Paulo Acciones Del municipio Para Para combate A la COVID Tenemos La vitrina De historia Natural De COVID Que vino También del Ministerio De Salud De Brasil Que trabajó Con los temas De la evolución De la COVID Entonces Hay sí temas Que se pueden replicar Y otros que hay Que hacer un poco Más específico De su BVS Y también Hay las áreas temáticas Que son Que es el primer Cuando nosotros No teníamos El concepto De vitrina Trabajábamos Con áreas temáticas Que es como hacer Un filtro De un tema Entonces por ejemplo Una política sanitaria De país Trabajar con los temas De la política Haciendo filtros En la biblioteca Entonces Otra pregunta Que tenemos que considerar ¿Es de interés Del usuario De la BVS? Entonces No vamos a tener Una información Por ejemplo De algo Que no sea específico Para el usuario De mi BVS Que no tenga que ver Con esta Que no se haga Esta interfaz Entre la temática De la BVS Que puede ser O país Que puede ser Un tema específico Que puede ser Una institución Con el tema Que vamos a trabajar Porque esto No va a ser No va a ser efectivo Preguntas acerca Del contenido Estas Estas Consideraciones Son bien interesantes Porque cuando Trabajamos Con las posibilidades Los servicios Que tenemos En la biblioteca virtual Es interesante Hacer este análisis Antes de empezar Entonces Por ejemplo Estoy con una temática Para trabajar Que fuentes De información Pretendo hacer La búsqueda Necesito hacer La búsqueda Para dar cuenta De esta temática Si fuera Por ejemplo Una política Sanitaria De salud Del país Puedo buscar La información En las Creo Creo Que hay alguien Con micrófono abierto Se podría cerrar Por favor Está con mucho ruido Está con mucho ruido Si la persona No puede cerrar Se puede cerrar Por favor Gracias Entonces ¿Qué fuente de información Voy a buscar Para dar cuenta De esta necesidad Además de la bbs Otras fuentes De información Otros sitios Que no están No hacen parte De las fuentes De la biblioteca Virtual en salud Por cualquier motivo Que sea Un filtro de información Como yo hago Por ejemplo Con las estrategias De búsqueda Es Un filtro de información Es suficiente Para Ofrecer esta información Que el usuario De la biblioteca Virtual necesita Ah Hay una pregunta más Que puede ser Bastante interesante Eh Además A través A través de un filtro De información De búsqueda Nosotros Podemos Hacer una interacción Con el resultado Incluyendo Incluyendo Más elementos En este En este filtro Para caracterizar Un resultado Que esté Más Próximo Del contexto Que yo voy a buscar Entonces Yo necesito Hacer esta interacción O yo quiero hacer Una Una información Para Brindar Una información Para que el usuario Tenga Exactamente Ahí Lo que necesita Sin Necesidad De hacer Esta 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 inclusión De términos Esta inclusión De 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 temas Que van A contextualizar La información De acuerdo con la necesidad Del usuario Entonces Todas estas son Preguntas Que yo tengo que considerar Pensando por ejemplo Una Un tema Por ejemplo Que sea COVID Y Enfermería Y Que es un tema muy específico Para una biblioteca virtual Que sea de Que es de enfermería Cuál es mi necesidad De información Si yo voy a trabajar Con COVID Que es una prioridad De salud Una emergencia Entonces es una prioridad De tema de salud Si voy a trabajar con COVID Por enfermería Voy a seguir en este ejemplo Que queda mucho más Más Claro Yo voy a trabajar Con lo Todo que tiene Acerca de COVID Que Para que Que población Yo voy a considerar Para trabajar Los documentos Que voy a buscar Acerca de COVID En enfermería Es la población Son los recursos humanos Son los enfermeros Entonces Yo voy a considerar El trabajo De COVID Acerca de recursos Humanos Con recursos Humanos De enfermería Esto puede ser Una búsqueda Que nivel De información Yo necesito O sea Yo estoy Voy Necesito Buscar información Para trabajar Con un Con un La producción De un De un documento De una revisión sistemática De un tipo de estudio Específico Voy a buscar Tipos de estudios Específicos Ensayos Clínicos Por ejemplo Verónica habló De las intervenciones Si yo voy a buscar Algo Acerca de intervención De salud Intervenciones De enfermería Para Para Tratamiento Del COVID Entonces Yo voy a buscar Que tipo Tengo que buscar Un tipo específico De estudio Mi Resultado Que yo necesito Yo quiero Brindar Una información Muy amplia Acerca del tema Yo quiero Hacer algo Más estrecho Que sea más Focado Más específico Acerca de un tema Voy a trabajar En cual contexto Voy a trabajar En el contexto Global Regional De país Local Cuál contexto Que voy a trabajar Con la información Hay un límite de tiempo Para esta Para esta búsqueda Entonces Todas estas preguntas Son preguntas Interesantes Para que Podamos Tomar Una decisión Correcta De que tipo De 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 trabajo Vamos a hacer Para destacar Las prioridades De salud En nuestra biblioteca Virtual en salud Entonces Trabajando Un poco Con dos Dos Recursos Que tenemos En la biblioteca virtual Y que uno no es No excluye El otro Entonces Se puede trabajar En conjunto Yo voy a dar Un ejemplo Práctico De este trabajo También Entonces Por ejemplo Tenemos Teníamos Antes De las vitrinas Teníamos las áreas Temáticas Pero Cuando hicimos La vitrina La vitrina Substituye El área temática No La vitrina No Substituye El área temática O que es Una área temática De una biblioteca virtual En salud Muchos de Muchos de ustedes En las bibliotecas En sus BVS Tienen Por ejemplo Un filtro De tópicos De temas Que son Acerca De la temática De la biblioteca Este filtro Puede ser Por ejemplo Documentos Que estén Asociados Al tema De la biblioteca Que yo voy a presentar Aquí por ejemplo El caso de la biblioteca De Hansenia Hanseniasis Que tiene un filtro Asociado Con Hanseniasis Si fuera una biblioteca De país Puede ser Las prioridades De salud Del país Puede ser Las prioridades De investigación De salud Del país Entonces Este filtro Que es un filtro Que ha tenido registrado En las fuentes De información De la biblioteca Virtual en salud O sea Una persona Que va a trabajar Con el área temática Voy a mostrar Aquí un ejemplo Del área temática De Hanseniais Es una biblioteca Una BVS De Brasil Que trabaja Con los temas Hay como Más de 10 12 temas De Hanseniais Estos temas No son vitrinas Estos son filtros Del contenido De la BVS Entonces Cuando yo hago Yo pinto Un de estos De estos botones Aquí Acerca de un filtro Por ejemplo Diagnóstico Yo voy a tener Como resultado Un filtro En la interfaz Mira aquí Hay aquí Mira Hay tema Diagnóstico Que son 3.416 documentos 3.416 documentos Acerca de diagnóstico De Hanseniais En la biblioteca Virtual en salud Donde se hizo La búsqueda Se hizo la búsqueda En la base De datos propia Porque hay una base De datos De Hanseniais Y aquí El contexto Te acuerdan De las preguntas El contexto Aquí Es global Entonces se buscó En las bases De datos Internacionales Bases de datos Medline Base de datos Regional Como Lilacs Las bases de datos Específicas Que son por ejemplo De que es la base De Hanseniais Las bases de países Las bases de datos Que tienen por ejemplo Otras Temáticas Enfermerías Una de ellas Asociadas Con Hanseniais Entonces Aquí En este resultado Se presenta Como si fuera Un filtro De todas Estas bases De datos Acerca del tema Hanseniais Entonces Este es Un ejemplo Muy interesante De trabajo Con el área temática Pero vamos a volver Aquí Un chico En el slide Anterior Pero tenemos También La vitrina Del conocimiento ¿Qué hace la vitrina? La vitrina Es una metodología Que es desarrollada Por Bireme Se crió Un plugin De vitrinas Que se puede instalar En Wordpress De la Biblioteca Virtual En Salud Para ser destacado Un destacado Estruturado De contenidos Relevantes A una temática ¿Cuál es la diferencia De Del área temática? El área temática Apunta Directamente Para un resultado De búsqueda En la biblioteca Virtual En Salud Y acuerdan Que yo dije Dije Antes Que yo puedo interagir Entonces yo puedo Poner aquí En la caja Por ejemplo En diagnóstico Un nombre De un test De una prueba De Para combinar Con diagnóstico Yo puedo poner Un tipo de población Por ejemplo Niños Para combinar Con Para hacer Una combinación Con este tema Que es diagnóstico Yo puedo Trabajar Con términos Y trabajar También con los filtros De la biblioteca Para tener Un resultado Más Específico Y más Contextualizado Acerca Del tema Que yo voy a buscar Pero La vitrina La vitrina Tiene otro propósito En la vitrina No hay caja de búsqueda En la vitrina No es posible Hacer una búsqueda Lo que hay En la vitrina A través de una caja Porque la vitrina Es una vitrina Es una vitrina Entonces mira aquí Aquí tengo Tengo el ejemplo De ejemplo De las vitrinas Del portal Regional De la biblioteca virtual En salud Eh Están registradas En este Enlis Cuando hace El registro De tu vitrina Enlis Eh Esta va Estar disponible Aquí en esta En esta página Que es la página De vitrinas Eh Puede ser la vitrina De país Puede ser la vitrina De una BVS temática Se hace el registro En En Localizador De información En salud Por el FIA De mi Vamos a tener aquí La información De tu vitrina Entonces mira La vitrina Es navegación Es como si fuera Realmente Es como Es no Es una vitrina Donde la persona Mira Lo que está ahí Está muy claro Los enlaces Se pincha ahí Se busca Los enlaces De sitios Los enlaces De los principales Documentos Y también Hay enlaces De búsqueda Entonces ¿Cómo podemos hacer Una Un Una Eh Combinar Por ejemplo Una búsqueda Que ya tenemos Acerca de una temática Con una vitrina Podemos incluir El enlace de la búsqueda Por ejemplo Aquí en el En la primera parte de vitrina Que tiene un destacado Podemos incluir abajo Donde hay áreas temáticas De la vitrina También un enlace Para la búsqueda De temas Acerca de la vitrina Pero la vitrina Es como un Eh Estrutura El tema Como un Hot site Como Llamando Todo Que hay De principal Acerca de este tema Para el usuario Está allí En la carita Del usuario Entonces Una Área temática Ella se actualiza Solita Entonces Yo tengo un filtro De información El área temática Conforme va aquí Yo tengo documentos Que están aquí En el En el área temática Por ejemplo De diagnóstico Cuando tengo un documento Nuevo Estará aquí En el sistema De búsqueda Pero una vitrina No Una vitrina Hay que actualizar La página Como renovar La vitrina Y como poner Vitrina Poner ítems Poner cosas Que son nuevas Acerca de la vitrina Entonces Alguien puede preguntar Rosa Pero yo tengo Una área temática En mi BVS Quiero transformar Todo en vitrina ¿Puedo? Sí Se puede transformar Una área temática En vitrina Incluindo los enlaces Para documentos De esta área temática En la vitrina Pero la vitrina No son solamente Los enlaces Para documentos Hay todo un contenido De la metodología Acerca del tema Entonces Si usted Tiene Más información Acerca del tema Por ejemplo Que quieres incluir Presupondo Aquí que En diagnóstico Nosotros tenemos Por ejemplo Un curso De diagnóstico Tenemos Un curso A distancia Tenemos videos Informativos Tenemos Asociaciones Organizaciones Que yo quiero Llamar Atención Para que estén Que la persona Que va a buscar Acerca del diagnóstico También encuentre Entonces Esto también Yo necesito Para componer Una vitrina Entonces Un poquito Más acerca De la creación De cada uno De ellos Para que ustedes Puedan tomar La decisión Que es mejor Se optar por Un O por otro O por ambos Por los dos En tu biblioteca El proceso Para una creación De área temática Cuenta con También Un método Que es De la definición Del tema Entonces Cuando yo tengo Una necesidad De información Que tiene Más que ver Con una población Específica Con una temática Con tipos De estudios Con cosas Así que yo quiero Proporcionar Al investigador Que tenga acceso Y que pueda hacer La interacción En la base de datos Yo tengo que seguir Esta metodología Para hacer la búsqueda Y es la misma Metodología Para hacer La creación Del área temática Entonces la definición Del tema O de los temas Del área temática Después La búsqueda De los términos Donde voy a buscar Términos Para crear Mi área temática En los documentos Que son de referencia Por ejemplo Los planes De salud En el Dex Voy a hacer También una búsqueda Después Que hago La búsqueda De términos Voy a consultar Los expertos Para que también Informen Acerca De De otros términos Que puedo No No ter recuperado En En el Dex En otros Eh En los documentos Eh Pasando a la consulta De los expertos Yo voy Elaborar Las expresiones De búsqueda Esto Para esto Tenemos información En el sitio Por ejemplo En el sitio De 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 La red de referencistas Que está Ahí en la Como producto Como servicio De De la red BVS Se puede buscar Todas las Presentaciones Que nosotros hablamos Paso a paso De cómo construir la estrategia De búsqueda Hacemos Hacemos Ejecutamos Las búsquedas Ejecutamos Las búsquedas En La BVS E Evaluamos Los resultados Evaluamos Los resultados Que pueden ser Juntamente con Los expertos Se está Bien Se Se Refleja La necesidad De información Hago Los ajustes Necesarios Y hago La publicación Y tengo como resultado Algo como Está aquí Que son Los temas Principales Asociados A temática De O otros temas Que tienen que ver Con la biblioteca Virtual en salud Las vitrinas Del conocimiento Las vitrinas Del conocimiento También tiene Cuentan con Un método Un paso a paso Para la creación Es un poquito Más trabajoso Porque tiene que Trabajar Porque tiene que Considerar La instalación Del plugin Una parte De 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 Design Etcétera Entonces Que tengo que hacer Identificar El tema Es importante Entender Que en la vitrina Esto es una de las diferencias principales En la vitrina Nosotros No vamos Crear Contenido Todo el contenido De la vitrina Debe estar Registrado En la biblioteca virtual En salud Debe estar registrado En un sitio Porque se puede apuntar Para un sitio También En el contenido De la vitrina No tenemos No tenemos Gerencia De información Dentro de una vitrina La información De la vitrina Es solamente Es muy breve Es muy Es muy Sencilla Para que la persona Acceda directamente Eh Entonces El paso a paso para la creación de la vitrina Entonces Identificación del tema Selección de los contenidos Vamos a buscar Los contenidos de la vitrina Donde En la BBS Que ya está registrado O que no está registrado Por ejemplo Videos Por ejemplo Leyes Por ejemplo Eh Sitios Yo tengo fuentes de información Que puedo hacer El registro Todos estos contenidos Que estarán en la vitrina Es interesante Que estén Registrados En tu biblioteca También Para que pueda apuntar Por ejemplo Para un enlace de un video Ese va para el multimedia Porque hay una fuente de información De De medias Que nosotros podemos usar Para registrar el video Vamos a apuntar por ejemplo Para una Una legislación Yo tengo la base de datos Leyes Donde puedo hacer el registro De esta legislación También Yo voy a apuntar Para un mapa de evidencias Para una infometría Todo esto Se Es interesante Que esté Registrado O en tu BBS O en otra BBS Para que Solamente ponga Los enlaces En la vitrina Entonces La selección Del contenido A partir de la identificación Del tema Después La instalación Del plugin De la vitrina En tu BBS Hay que estar en Wordpress Entonces es un plugin Para Wordpress Que facilita La creación La creación El desarrollo De la vitrina De la información De la información De la información Por ejemplo Yo voy a estructurar Los contenidos Que yo tengo Que que yo tengo Tengo literatura Tengo videos Tengo Podcasts Tengo mapas Tengo infometría Tengo por ejemplo Infográficos Entonces Voy a estructurar Cada Como se Pensar Bueno O que son infográficos O que es literatura O que es O que son videos O que es Podcasts Para que después En el próximo paso Podamos Con la estructura De información Sistematización Del contenido Crear La identidad visual De la vitrina Las colores Las imágenes Que vamos a incluir Porque la vitrina Es Llama atención Por esto Por cuenta De esos colores De las imágenes Y que las personas Solamente navegan Un Dos Tres Rolar En la En la página No se se habla así Rolar la página No mucho más Do que esto Porque no es La El objetivo Y que toda información Este ahí En la primera página Para que la persona Pueda acceder Crió la identidad visual Vamos a alimentar La vitrina Con estos contenidos Que ya están Estruturados Hacer la publicación Y promover La vitrina Es importante Hacer la promoción De la vitrina Decir al público La persona Que va a utilizar Esta información Que usted tiene Una información Estruturada Acerca de un tema Entonces hay temas Que son muy interesantes Trabajar con vitrinas Por ejemplo Temas de salud Emergentes Como COVID Como nosotros trabajamos Temas como Como por ejemplo Las fechas de salud Nosotros trabajamos Mucho en la En el portal regional De la biblioteca virtual Y salud Con las fechas Entonces buscar Lo que hay de más nuevo Porque la vitrina Es dinámica No se puede A crear una vitrina Y ahí quedar Para historia Hasta se puede quedar Para historia Pero lo interesante Es que se esté Siempre actualizada Siempre alimentada Siempre se cambien Los productos Los elementos Que están en la vitrina Para las cosas Los temas Que son más nuevos Acerca de ella Y aquí Juanse Sí Hay personas Que están queriendo Fazer preguntas ¿Todo bien? ¿O usted espera No final? Yo voy a pasar Para Shirley No sé si ella tiene Un tiempo más Más limitado Betty Así trabajamos Con las preguntas En el final ¿Puede ser? Sí Entonces Shirley está ahí Ahí después abrimos Para preguntas Shirley Creo que está Con el micrófono cerrado Puede abrir Está con el micrófono cerrado Shirley Betty, ¿Consegue abrir El micrófono de Shirley? Habilitado Habilitado Ahora sí Tiene que pedir Habilitação A ustedes No está conseguido Boa tarde Fale, Rose Fale Entonces, Chile va Nosotros tenemos unas iniciativas En la biblioteca virtual De Brasil Y Chile va a hablar un poquito Después si quiere Yo puedo mostrar Chile está con usted Muchísimas gracias Gracias Buenas tardes a todos Yo quiero primero agradecer a Rose Y Verónica Pelo convite Para dividir un poquito Para dividir un poquito Das experiencias aquí Aquí del Brasil Con todos los parceros Con todos los parceros de la red Para hablar un poquito Relacionada al tema Prioridades Prioritarias en salud A temática De temas Prioritarias en salud No contexto No contexto do que Foi falado Pela Rose Pela Verónica De una forma bastante didática Una aula A gente pôde perceber Quería destacar primero isso Que a gente pôde perceber A importancia Da ferramenta BVS Nas nuestros videos Nós que somos gestores De información Que trabajamos Con información en salud Porque es una ferramenta Que nos permite Veicular de una forma Bem ampla Nuestros productos Nuestros servicios Que son feitos Para estos usuarios Que consomem información en salud Profesionarios Estudantes Y gestores Bom Então A gente En parcería con la Bireme Pelo know-how Da Bireme Nós aquí No Ministério de Saúde Trabalhamos muy alineados Con la BVS Brasil Y ahí Nos tenemos aquí Entonces Esta BVS Brasil Que es composta De BVS temáticas Institucionales Sendo una de las institucionales A do Ministério de Saúde Nós buscamos Fazer com que As informações Veiculadas Estejam sempre Como a Rose E Verónica Já falaram Alinhadas Prioridades de saúde No caso Do país Que no caso Aqui é o Brasil Então basicamente Nós temos como norte Como quando o Rose fala Do alinhamento Do que cada país define Para a gestão Para a gestão da sua saúde E as BVS dos países Precisam estar alinhadas E nós Estamos alinhados Aqui então Olha primeiro Para os objetivos De desenvolvimento sustentável O 3 da área da saúde Porque obviamente Que os países Pactuam No escopo Bem maior Porque que eles Vão se dedicar Para reduzir As iniquidades No campo da saúde Com isso Nós temos Os objetivos 16 objetivos Do Ministério da Saúde Olhando para o Brasil E também Para esse compromisso Com os objetivos Desenvolvimento sustentável E cria-se então Aqui o Plano Nacional De Saúde E como foi colocado Pela Verónica Nós temos aqui Os planos Dos estados Também Né? Então Qual a Qual a grande importância Desse formato todo Desse pensamento aqui no Brasil? Eu gostaria de contextualizar Rapidamente Como é que funciona O Brasil O tamanho do Brasil E quão importante É a gente trabalhar Com essa visão Temática E usando essa ferramenta Que dá amplo Amplo conhecimento Então assim Aqui no Brasil Nós temos um sistema De saúde público E gratuito E cuja gestão Ela é descentralizada Em nível municipal O que que quer dizer isso? O Brasil tem 26 estados Né? E o Distrito Federal Os estados são divididos Em vários municípios Que somados Constituem 5.570 municípios Então nós temos 5.570 gestores Né? Que necessitam de informação Para tomar Para tomada De decisão Com evidência Né? Para poderem cumprir As políticas de saúde Preconizada Aqui no Brasil Então Esse serviço Como eu já tinha falado A Bireme nos ajuda Muito nisso Então O último Dos produtos Que eu gostaria De falar rapidamente Aqui Que a gente disponibiliza Para esses gestores Municipais Para eles poderem tomar Decisão, né? É uma vitrine Informação A gestão No SUS Por isso que eu fiz Essa contextualização Tipo assim Essa vitrine Vai atender quem? Qual é a importância dela? Então Cada um Desses 5.570 gestores Que vão estar Em loco Nos seus locais Precisam De informações Sobre as políticas De saúde Sobre os programas Os projetos Então Esse foi um grande projeto Todas as BVS São importantes Todas têm informações temáticas Ou institucionais Que a gente entende Que vai reverberar Lá na ponta Mas A ponta que eu chamo É cada um desses municípios Mas Essa vitrine É algo Muito importante Para nós Porque a gente Está pensando Nesse gestor A gente Está olhando Para esse gestor Como Um 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 Novo Como é que eu diria? Como um parceiro importante Para o desenvolvimento Do SUS Então O objetivo É esse Que nós Possamos levar informação Para eles E essas informações De acordo com O que a Rose está Veiculando aqui Para a gente Eles vão ter informações Sobre toda a legislação Então assim Dentro das políticas De saúde O que o Ministério Da Saúde Legisla Quais são as portarias Quais são os recursos Disponibilizados Quais são os programas Que E ações Que o Ministério da Saúde Tem Para cada tipo de doença O que ele apoia O que é prioridade Tem muita estatística necessária Que o gestor entenda Então nós temos aqui O Data SUS Que é nosso departamento De informática do SUS Que tem várias bases de dados Falando de endemias Falando de mortalidade Em cada nível infantil Ou não E isso tudo É importante Para cada um Desses gestores Municipais Então assim A gente está muito feliz Com essa parceria Com a Bireme Que a gente tem Através de termos De cooperação Onde a gente consegue Pensar junto A Rose falava Um pouco disso Que a gente O que a gente vai levar O que é importante O que é estratégico A gente conseguiu Junto com o know-how De metodologia E tecnologia da Bireme Levar essa ideia Que vai ser muito importante A gente está doido Para começar a ver Estatística disso Fazer uma Difundir isso De uma forma Muito estratégica Para Porque isso vai ser Muito importante Para cada gestor Já fora Então independente De todas as temáticas De todas as institucionais Que a gente tem Eu vejo Que essa vitrine Do conhecimento Que é a informação Para a gestão Do gestor Do SUS Ou seja Para esses gestores Que precisam Desse tipo de informação Bastante complexa A gente está achando Que a gente vai Auxiliar muito Nas novas entregas Na qualidade Das entregas Na qualidade Dos serviços De saúde Que depende muito De informação Então eu estou Bastante entusiasmada Com essa ferramenta É mais uma Mas eu acho Que ela é muito estratégica E ela vem Nessa linha Da temática Da nossa reunião Hoje Por isso que eu estou Muito feliz De falar dela Sobre ela E é uma das experiências Que a gente tem Disso que Verônica falou Que Rose falou Da importância De a gente estar olhando Para a estratégia Do país Da gente E vendo como Que a gente organiza Essa informação Para que ela chegue E seja eficaz Lá na ponta Não seja mais Uma informação O gestor não vai Precisar estar olhando Várias bases de dados Ele vai ter tudo Organizado aqui E à medida Que a gente puder Ter uma maior interlocução Com eles A gente vai aprimorando E vai colocando Aquilo que é De maior interesse Para eles Obrigada pela oportunidade De poder dividir Um pouquinho Dessa nossa alegria Em atender melhor O nosso gestor Obrigada Eu que agradeço Shirley Seu compartilhamento Aqui Verônica está com a mão Levantada E depois nós temos Perguntas também Eu quero só Obrigada Shirley Pela apresentação Graças a Shirley Por compartilhar essa experiência Com nós Eu quero somente Recalcar Que o nosso plan O nosso plan O nosso plan De Bireme E da OPS É replicar Ou reproduzir Este modelo De la vitrine De informação Para a gestão No SUS Sistema único De saúde do Brasil Para todos os sistemas De saúde dos países De América Latina e do Caribe Então, tomar uma BBS nacional Vamos tomar Colômbia, por exemplo Então, que eu tome Este modelo De vitrine De um dos elementos Que está aí E o contextualize Ao sistema de saúde De colômbia Ponendo informação Que os gestores De saúde de colômbia Necesitam ter na mão Seguramente Seguramente Onde está Os indicadores De saúde do país Deve estar Em algum sítio De um sistema De informação Do país Então, isso tem que estar Então, isso vai servir Como um modelo Que se põe Uma receita De bolos De pastel Que vamos a replicar E cada qual vai Põe seu conteúdo Aqui para Contextualizar Então, aí E temos, pelo menos Uma meta Al cumprir Que cada instância Nacional De BBS Tenga Com o apoio De sua rede De colaboração De bibliotecários Para, enfim Presentar E desenvolver Esta vitrine De conhecimento Em cada país E Uma coisa mais Juro O último Deixa eu ver se posso compartilhar Aqui Quero compartilhar Uma pantalla De a importância Que é a Desculpa A vitrine Aqui Então, uma vitrine Para muitos De que Rosa falou Não é a própria biblioteca Ela não é uma coleção Dentro da biblioteca Ela não toma um espaço Não faz a gestão Da fonte de informação Funciona como uma vitrine E a vitrine É uma muestra De o que tem Na biblioteca Igual em uma tienda Eu tenho uma tienda Uma tienda Que chegou Na novedade Na estação do ano Eu coloco Uma muestra De o que eu tenho Colgado Em minhas Estanterias De a tienda Uma tem que entrar Na tienda Para experimentar Mirar muito bem E comprar Este produto Que está aí destacado Essa é a ideia De uma vitrine De a BBS Está bem? Igual em uma biblioteca Física Chegou uma publicação Uma publicação Muita informação Sobre um determinado Um curso Que vai começar Uma disciplina Que vai começar Uma põe Uma muestra Uma muestra De a informação Que chegou Há muitas outras coisas Que estão organizadas Na biblioteca Uma tem que entrar Na biblioteca Para mudar Então, uma vitrine Também é importante Que leve A usuário Para dentro De a biblioteca E não para a saída De a biblioteca Então, vou colocar Contenidos mais Que mantenha O usuário Dentro de minha tienda Que ele entre Em minha tienda E que não necessariamente Pode ir A tienda do vizinho Pode ser Não é que está restringido Mas temos que priorizar Os conteúdos De a própria biblioteca Está bem? Só para cerrar Este tema Con esta imagem Que está aí Obrigada, José Obrigada a todos Verônica Shirley também Sim, além das vitrine O área temática De a BBS Brasil Também trata De as prioridades Então, temos O área temática Que são Contenidos Que se complementam No área temática Há filtros Para os temas Prioritários Na vitrine Há algo que está Também Os temas Prioritários Mas é uma informação Que é mais Volvida Para o gerente O gestor De saúde Do país Então, por isso Que queda como Um modelo Creo que temos Que temos Uma pergunta Maria Estrada Levantou a mão Está habilitada Maria Estrada Pode falar Pode falar Se tem permissão O microfone E câmera Ela se caiu Muitas vezes Vamos fazer Quando vamos A falar Pinchamos O botão E caímos Mas não sei se Há alguma dúvida Mas Mas eu penso Que é uma temática Muito clara E é Há alguma Assim Aí está Maria pode falar Betty Deixa ver se consigo Habilitar o microfone Está Tinha permissão Maria Antônia Maria Antônia Maria Antônia Câmera E micrófone Está aberto Aliás Tinha que abrir Tinha permissão E tem que Pinchar E micrófone E micrófone E micrófone Maria Estrada Volveu Está habilitado Está com permissão Maria Estrada Maria Antônia Para abrir O microfone Tem que Pinchar Para Salir Cortado Para que Pueda falar Maria Estrada Pode falar Buenas tardes Muito Sim Estou muito Dívida Forma parte De lo que é La Biblioteca Vitória de Salud Emensuela E merece A vitrina Del conhecimento Debido A Que Bueno En estos momentos Todavia El portal Quien En este caso Quien seria Responsable De por lo menos De actualizar La información Que contiene Esta vitrina Sí Sí El ministero José No sei se compreende Pero Quiero saber Como Actualizar Se cortou Un poco Pero Intentar Contestar Para ver Se cortou Un poco o teu áudio. A atualização, a vitrine, o plugin da vitrine é instalado na biblioteca virtual em saúde. Então, são as pessoas que fazem a gestão de conteúdo da biblioteca virtual em saúde que têm que fazer a busca e fazer a atualização da vitrine. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um exemplo da vitrine de Covid que nós temos no portal regional. Periódicamente, agora, um pouco mais tempo, mas quando a pandemia estava muito alta, quase que semanalmente, diariamente, tínhamos conteúdo para colocar na vitrine. Mas procuramos o que estava produzido, os sitos, as informações que tinham sobre a Covid. hoje, um pouco mais longe da produção, mas sim nós que somos responsáveis. Então, é como a pessoa da BBS tem que fazer a curadoria. Não sei se esta palavra existe em espanhol, que é como o cuidado. Então, cabe a nós, as pessoas que estão a cargo da gestão de conteúdo da BBS, fazer a curadoria de informação para incluir na vitrine do conhecimento. Não sei se isto se conteste, mas se não pode falar de novo. Maria Antônia, o seu microfone também está habilitado. Só que tem que fazer um clique no microfone para falar. do conhecimento. Rosalina, enquanto Maria Antônia não está entrando, Rosalina, queria saber um pouco sobre a tradução. Se haver, vai haver uma tradução para português. Poderia falar um pouco disso? Por favor, José. As sessões, Rosalina, muitas graças por a participação também. As sessões vão ser legendadas. Estão disponíveis com a legendagem na página da rede da rede BBS, onde estamos depositando todos os vídeos, tudo o que há acerca. Vou falar em português. Ah, perdão. Rosalina, sim, vamos ter legenda nos vídeos depois, demora um pouquinho, mas eles serão legendados e estarão na página da rede, do portal da rede BBS, na área de capacitação, na área de, quando você vê lá embaixo no destaque, fortalecimento das redes, você tem lá todos os vídeos legendados. O processo está um pouco lento, mas eles vão aparecer lá com a legenda em português e em inglês também. Maria Antônia. Só um momento. Nós estamos também disponíveis, se quer trabalhar o tema dentro de uma BBS específica, reúne o grupo, a equipe técnica da biblioteca e a gente conversa, eu acho que todo esse apoio para vamos construir uma nova vitrine, vamos construir uma nova área temática, ou queremos atualizar a área temática, ou queremos identificar quais são as prioridades de saúde da minha temática, do meu país, dependendo da instância BBS. Então, são temas que podemos promover reuniões individuais com cada instância de BBS, com cada grupo e alinear esse tema. Vou falar agora em espanhol para que todos todos os que estão aqui, se querem desarrollar esses serviços em suas bibliotecas, em suas BBS, podemos organizar reuniões individuales com cada instância de BBS, reunir o grupo técnico para discutir, vamos desarrollar uma nova vitrine, vamos desarrollar ou atualizar uma área temática, o que tenho que fazer, uma área temática com uma vitrine, como identifico as prioridades do meu país ou da minha área temática, então, são temas que podemos nos invitar, organizar as arrendas e acompanhar vocês nesse traço. Maria Antônia não conseguiu, não logrou acesso à câmera e, então, colocou em chat. Um saludo de Paraguai, minha consulta é como se pode trabalhar uma vitrine para utilizar no campus virtual, coincidentemente, estão pedindo, pedindo desde a OPS apoio a um paraguai de campus virtual. É uma pergunta um pouco complicada, eu não entendo bem o que seria. Então, eu acho que temos que separar muito o que é uma biblioteca virtual em saúde e o que é campus virtual em saúde pública. Então, o campus virtual é um espaço para destacar recursos educacionais e cursos e armar seus cursos e subir aí. Então, se podemos ter uma vitrine no campus virtual, o conceito sim, qualquer pode assim. Por que é uma vitrine? É uma forma de organizar um espaço em uma portada de web, no? De sitio onde você põe aí os destacados. Então, o conceito pode ser aplicado, mas usar a ferramenta que genera uma vitrine, como nós temos a ferramenta de plugin, que temos que funcionar com WordPress e instalar isso no campo virtual, para que se possa com a ferramenta desenvolver uma vitrine no campo virtual, já não vai funcionar, porque tem aí várias, mas construir uma ferramenta similar ou parecida para em campo virtual ou em qualquer website, isso, sim, somos livres para hacerlo, mas não usando o nosso plugin. Bem? Bem, Mane, Antônia. Me Verônica, que não sei se há uma confusão sobre vitrine de conhecimento e busca um recorte dentro do campus virtual, como fazíamos anteriormente, um recorte para o tema do curso, isso é distinto da vitrine. Sim, isso tem mais que ver com um filtro, como falamos do área temática. Como se fosse para a biblioteca do curso, a biblioteca utilizou, mencionou como referências bibliográficas, vários documentos da Biblioteca Virtual em Salud. Eu seleciono todos esses documentos que foram usados nas classes, nas matérias do curso e organizo a biblioteca do curso. E aí sim, é outro recurso interessante que também destaca conteúdo e facilita o acesso mais inmediato, põe delante da biblioteca aquele material que está sendo utilizado no curso. Então, associar a biblioteca virtual nossa a curso dentro do campo espiritual e saúde pública, perfecto. O casamento, o matrimônio, perfecto. Sim, não é necessário fazer uma vitrine para isso. Isto é um filtro de documentos na BBS. Ok? Isto se queda como o processo de construção de um filtro. Ok? Sim, há alguma pergunta? mais? Algum comentário? Não, não há nada no chat e ninguém com a mão de Sim, então, para o adelantado da hora, vou agradecer a todos para que a participação e se tiver dúvidas também entre em contato com nós. E como Verônica disse, se necessita do país, fazer uma consulta sobre... Eu tenho, por exemplo, um área temática, me gostaria de trabalhar com... Os temas de minha área temática, me gostaria de trabalhar com vitrine, que é necessário fazer. Ou me gostaria de trabalhar com uma vitrine sobre um tema emergente no país, que é necessário fazer. Se mantém o área temática, então, vocês vão ter na apresentação, por exemplo, Brasil, tem suas áreas temáticas na BBS Brasil, e tem suas vitrine também. Então, uma das vitrine que Shirley apresentou para nós, que é Informação para gestão do SUS. em ELSUS. Então, se pode trabalhar com os dois, não há problema nenhum, mas não é necessário desenvolver uma vitrine para fazer um filtro de documento. Se pode fazer, é mais simples trabalhar com os filtros, mas a vitrine tem um pouco mais de trabalho do equipamento também, que tem que ver com os passos para sua construção. Então, eu vou agradecer muito a presença. Boas tardes a todos. Verônica e Shirley, se querem se despedir. As pessoas, não sei, Beth, se pode habilitar a câmera para fazer fotos, como se fosse possível, é muito bom. Shirley e Verônica. Eu? Bom, só quero agradecer de novo a oportunidade de participar, parabenizar. Eu acho muito importante esse tipo de conversa, meio pílulazinha, né, Verônica? Onde a gente não tem uma grande quantidade de tempo para conversar, mas que a gente possa seguidamente estar com essas pílulas bem estratégicas para nos ajudar a organizar os nossos serviços e fazer um pouco de benchmark com o que as outras áreas fazem. Muito obrigada pelo convite. Uma boa tarde a todos. Agradeço também a audiência, a participação de todos, Shirley, também, nesta sua intercâmbio de experiência aqui, e dizer que estamos muito felizes com esta nova vitrina e vamos ter isso como objetivo de usar, aplicar, como um modelo para os outros países. Um abraço. Nos vemos na próxima sessão. Então, miércoles próximo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Se querem abrir as câmeras para uma foto. Obrigado, Rose, também, viu? Obrigado, Rose, Beth, a liderança nessa rede de referencistas. Sem essa rede de referencistas, muitos desses produtos não poderiam existir, de verdade. Sim. Não existiam. Sim, e não esqueçam que a capacitação para a rede de referencistas é o segundo miércoles do mês que estamos trabalhando com os tipos metodológicos metodológicos de estúdios. Então, vocês não esqueçam para receber a invitação. Convite para a capacitação da rede de referencistas segunda, segunda, quarta-feira, segunda, quarta-feira, não, segunda, quinta, segundo jueves do mês. Gracias. Referencistas e indistadores. Referencistas e indistadores, porque estamos fazendo um pará, gracias, Sueli, um paralelo de la indistração de los documentos por tipo de estudo metodológico e la búsqueda, la recuperação desse documento em la biblioteca virtual em salud e outros sistemas de informação também, com as expressões de búsqueda. Gracias, Sueli. Esse é outro matrimônio perfeito, outro casamento perfeito. Muito bom, né? Bom vê-las, meninas. Tchau, muitas gracias. Tchau, obrigada. Tchau.